Música Canal aberto, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. MST realiza a 14ª abertura da colheita do arroz orgânico. Carne fraca, operação da Polícia Federal desmonta esquema que licenciava frigoríficos para venda de carne estragada. Igreja das Dores conclui primeira parte da restauração. O canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. O movimento do Sem Terra abriu hoje a colheita do arroz orgânico ou ecológico. Foi no assentamento em Nova Santa Rita, na região metropolitana da capital. A casa da família do Nilvo fica bem próxima à das outras 99 que formam o assentamento Capela, em Nova Santa Rita. Cada um dos assentados, há mais de 20 anos, recebeu um lote como propriedade. Mas eles decidiram, como grupo, organizar a terra de acordo com a produção. Suínos, gado de leite e plantação de arroz. Assim, ele viu a família se estabelecer aqui. Quando meus filhos fizessem 18, 20 anos, eles iam seguir o mesmo caminho que eu segui. Era dar um pedaço de luna e que eles iam ir para o acampamento. No decorrer do tempo, a gente foi se organizando na cooperativa e produzindo. E aí a gente foi industrializando, agregando valor no nosso produto. E aí notou a necessidade que precisaria mais mão de obra. Não é só a minha família. Todas as famílias que fazem parte da cooperativa, todos os filhos estão trabalhando aqui. A partir de hoje, as máquinas estão ligadas para a colheita do arroz orgânico. A expectativa é colher 27 mil toneladas. 40% a mais do que na safra anterior, em 22 assentamentos no estado. Arroz sem qualquer agrotóxico. Com uma produção que perde na quantidade. Porque respeita o tempo da planta e o equilíbrio com o meio ambiente. Mas, por isso, ganha em saúde. Interessa é um alimento puro, a qualidade de vida tua, a qualidade de vida de quem vai consumir esse alimento. E para nós do Movimento Sem Terra, da cooperativa, da Copam, esse é o principal ganho. Nós temos desde associação de máquinas até cooperativas, que tem todo o trabalho coletivo. O importante é que nós, enquanto organização, incentivemos e apoiemos a cooperação. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra reuniu 1.500 assentados e acampados de todo o estado, hoje, na abertura da colheita do arroz orgânico. Na mesa de abertura, o teólogo Leonardo Boff, que incorporou as bandeiras ecológicas à teoria da libertação. E um dos fundadores do MST, o economista João Pedro Steddy. Convidado a falar sobre a conjuntura política, ele defendeu a convocação de eleições diretas. Disse que está em campanha aberta pela candidatura do ex-presidente Lula. E falou de projetos para o futuro do país. É possível nós sair da crise com políticas econômicas a favor do mercado interno, a favor do povo, com distribuição de renda e salvar o povo, que é o que o melhor o Brasil tem. Quando a gente fala construir um novo projeto para o país, é necessariamente discutir também um outro modelo econômico, um outro formato de governo mais popular. A tarde, os participantes devem acompanhar a colheita na lavoura e a programação segue com um ato político e debates. E o governo do estado vai dar início à venda de unidades da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Em uma primeira etapa, seis filiais serão colocadas no mercado. O lucro com a venda vai ajudar a pagar um passivo trabalhista de 112 milhões de reais. A previsão do governo é de abrir a licitação das seis primeiras unidades até maio deste ano. São elas, Júlio de Castilhos, Cruz Alta e Santa Rosa, que estão arrendadas, e Nova Prata, Passo Fundo e Santa Bárbara, que estão desativadas. Juntas, elas são avaliadas em, no mínimo, 54 milhões de reais. A venda dessas unidades que servirão desse primeiro lote para poder ir atendendo essa demanda. E, com isso, nós entendemos que foi o caminho mais adequado, porque se não buscássemos essa negociação, todo o patrimônio da CESA não cobriria essa ação trabalhista. O segundo lote, com outras seis unidades, deve ser licitado a partir do segundo semestre do ano. O valor mínimo do que pode ser arrecadado ainda não foi estimado pela Secretaria. As demais unidades também devem ser liquidadas, mas o governo não descartou parcerias público-privadas. Até o fim do governo, a intenção é deixar de vez o setor de armazenagem de grãos. Entre as principais justificativas está a falta de tecnologia do Estado para competir com a iniciativa privada. Tudo que nós fazíamos, a arrendatária está fazendo melhor do que nós. Essa é a ideia. Nós não tínhamos as condições de fazer investimentos, nós não tínhamos as condições de atender 24 horas, às vezes, na época da armazenagem, por isso que nós arrendamos. E não teve, em nenhum momento, um prejuízo. O acordo trabalhista, no entanto, deixa de fora outras 333 ações, que somadas chegam a 30 milhões de reais. Um novo acordo, segundo o governo, poderia reduzir esse valor à metade. Em Porto Alegre, região metropolitana, sexta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. As temperaturas ficam amenas. Na capital, faz mínima 16 e máxima de 25 graus. Uma inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado vai acompanhar a renegociação da dívida pública do Rio Grande do Sul com a União. Um dos objetivos da auditoria é examinar os créditos relacionados à Lei Candir, que beneficiariam as unidades da Federação exportadoras de produtos primários. Segundo estimativas, no caso gaúcho, o governo federal teria que pagar 40 bilhões de reais. Assim, as conversações poderiam tomar outro rumo. Medidas como a exigência de privatizações continuariam em pauta. E um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos começou a ser desmontado esta manhã pela Polícia Federal. A Operação Carne Fraca, que investiga a participação de agentes federais e de algumas das maiores empresas do setor, cumpriu mais de 300 mandados judiciais no Distrito Federal e em seis estados brasileiros. Aqui no Estado, são cumpridos mandados em Gramado e Bento Gonçalves. Os frigoríficos investigados vendiam carne vencida no Brasil e no exterior. Agentes fiscais do Ministério da Agricultura, que teriam recebido propina, foram detidos. Em visita ao Estado, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, explicou o grampo de uma conversa sua com um dos supostos líderes do esquema sobre o frigorífico Larissa. Esse frigorífico fica a uns 50 quilômetros da minha cidade. E é um frigorífico que um dia recebeu, eu estou sabendo pelo que eu li na imprensa, porque telefonei, mas a gente dá e muitos. Eu recebi um comunicado dizendo que iriam fechar o frigorífico. Aí eu liguei. Para quem? A expressão que a imprensa está explorando, de alguma maneira, é porque eu chamei de chefe. Ele é o chefe. Aquele cidadão com quem eu falei é o superintendente do Paraná da Agricultura. E eu liguei para ele para saber o que está acontecendo em relação ao frigorífico. Aí ele pediu tempo, ele foi se informar com os servidores, aí me respondeu, dizendo que, olha, não se preocupe que não tem nada. É isso. É um telefonema, como a gente recebe. Aliás, na minha cidade, um frigorífico fechou com 2.700 funcionários. E o ministro da Justiça também anunciou em Porto Alegre nova prisão de segurança máxima em Charqueadas. Ele participou de uma cerimônia de entrega de viaturas. Foram entregues 2 micro-ônibus e 10 viaturas para a Brigada Militar, 14 ônibus Sela para o transporte de presos para a SUSEP e 2 viaturas para os bombeiros. Ainda foi anunciada a compra de 650 coletes à prova de bala, 49 pistolas e 47 fuzis. Na solenidade, o governador José Ivo Sartori comprou mais empenho do governo federal na fiscalização das fronteiras. Ele lembrou que o Rio Grande do Sul tem a segunda maior fronteira seca do país, com 1.800 quilômetros. Nós queremos que se estabeleça uma política verdadeira na fronteira em todo o nosso país, com continuidade e não apenas com ações episódicas. Também foi anunciado que o município de Charqueadas foi o indicado pelo governo do estado para a construção de um presídio federal de segurança máxima. A obra, que deve custar 60 milhões de reais, deve abrigar 208 presos e ficar pronta em um ano. Mas ainda é necessária a avaliação dos técnicos do Ministério da Justiça. A dificuldade que você tem de convencer a população para que ela aceite um presídio. Então, isso também leva em conta aqueles que se ofereceram, aqueles em que a gente eventualmente identifique melhores condições de executar aquilo que a gente pretende. Uma prisão de alta segurança que contribua nos estados onde estão sendo edificadas para que nós afastemos do convívio prisional os prisioneiros mais perigosos. O presídio é uma das metas do Plano Nacional de Segurança Pública, apresentado em Porto Alegre em fevereiro. Outros dois presídios estaduais devem ser construídos, mas ainda não há previsão de início das obras. Em Porto Alegre, a Polícia Civil desarticulou esta manhã uma quadrilha especializada em roubos de cargas de empresas nas zonas norte e leste da capital. A operação Toque de Mestre prendeu duas pessoas e apreendeu uma arma de fogo, 110 mil reais em dinheiro, objetos sem procedência como eletrodomésticos e móveis. Os presos foram identificados como autores de seis roubos de cargas entre janeiro e fevereiro. Cerca de 40 policiais do Departamento de Investigações Criminais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e três de prisões temporárias nos bairros Partenon, Bom Jesus, Cascata e IP2. Veja daqui a pouco, Patrimônio Histórico. Foi concluída a primeira etapa de restauração da Igreja das Dores, no centro histórico da capital. E em instantes, Tribunal de Contas realiza auditoria na renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. No norte, tempo bom com poucas nuvens na tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 22 graus. No oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 24. Na região central, as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Santa Maria, máxima de 24 graus. E no sul, tempo firme e pouco à nebulosidade. Máxima de 23 graus em Bagé. Aconteceu nesta manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o velório de Lícia Pérez. A socióloga feminista e fundadora do PDT faleceu ontem, aos 77 anos. A socióloga Lícia Pérez era natural de Salvador, mas adotou o Rio Grande do Sul ao se casar com o jornalista Glênio Pérez, que foi vice-prefeito de Porto Alegre. Ativista política, foi uma das fundadoras do PDT. Candidata à vice-prefeita de Porto Alegre, em 2004, na chapa com Vieira da Cunha. E ao Senado, em 2010. A gente sempre conheceu a Lícia apaixonada. E ela foi, durante toda a vida, apaixonada, pelo grande amigo Pérez. O adeus Alícia Pérez, na Câmara de Vereadores, reuniu familiares, amigos, companheiros de militância e políticos de muitos partidos. Entre eles, o vice-governador José Paulo Cairoli e o ex-governador Olívio Dutra. Quando perdemos uma pessoa como esta, a gente parece que também morre um pouco. Mas a gente se reanima na medida em que os exemplos ficam. A ex-presidente Dilma Rousseff, amiga pessoal de Lícia, também compareceu ao velório. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal. A Lícia foi uma grande amiga. E quando os grandes amigos morrem, a gente fica mais sozinho. A Lícia era uma batalhadora. Ela era muito amiga da presidente Dilma. Todo mundo estranhou quando a Dilma saiu do partido e ela não saiu. Mas elas continuaram muito amigas. A divergência parcidária não influiu na amizade pessoal das duas. Lícia Pérez costumava dizer que a luta pela anistia era, antes de tudo, um movimento feminino e feminista. Ela foi fundadora do Comitê Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul. Em plena ditadura militar, o Comitê conseguiu mais de 12 mil assinaturas em um documento que foi entregue ao general Goberi do Couto e Silva, pedindo a anistia de exilados políticos. Enid Baques, militante feminista, lembra do episódio e de muitas outras lutas. Nós estávamos fazendo didática na universidade juntas. E ela me disse, Enid, a gente está com a Teresinha Zerbini, tentando organizar aqui com a Mila, com a Kito, todos. Eu digo assim, conta comigo. Então, ela me ensinou, além da questão da política no grande sentido e bonito do termo, a também ter coragem de enfrentar. Depois de quase meio século, um altar que estava escondido está restaurado e vai voltar ao local original. A capela da igreja Nossa Senhora das Dores. A capela sempre ficou ao lado da nave central da igreja. Em 6 de março, dia do aniversário de Porto Alegre, a nova estrutura da igreja que está sendo restaurada deve ser entregue para a cidade. A capela sempre ficou ao lado da nave central da igreja. Até 1968, essa cavidade central, chamada Retábulo, era em homenagem ao Beato Antônio Maria Claret, da Ordem dos Claretianos. Mas depois, a ornamentação foi removida. No ano 2000, o retábulo foi encontrado no sótão e a administração da igreja decidiu recolocá-lo no lugar. É uma parte da história da igreja e da cidade que hoje se consolida. Porque nesse altar que foi do Santo Antônio Maria Claret, hoje ele se torna o altar, o retábulo do Santíssimo Sacramento. Então, é como se fosse fundir as duas ordens que administraram essa igreja. E assim a gente conta a história, a trajetória desse monumento histórico que é a Igreja das Dores. Com recursos da lei de incentivo à cultura, a peça está sendo restaurada, assim como o altar. As estátuas que faziam parte da capela também estão sendo renovadas. Com a luz violeta, é possível saber onde foram feitas as intervenções. A ideia é interferir o mínimo possível na pintura original. A imagem de Nossa Senhora das Dores está quase pronta. Ela tem ainda esse orifício, que é onde vai o punhal, que é a dor da mãe perder o seu filho. E esse punhal vai ser recolocado? Sim, sim, sim. Ele só quer um punhal de metal, então ele está guardado no acervo. A previsão é de que o retábulo restaurado seja entregue à cidade no aniversário de Porto Alegre. E para conciliar a devoção dos claretianos com a ordem do Santíssimo Sacramento, esse sacrário, onde se guardam as hóstias, vai ser colocado bem no centro. É a Igreja das Dores voltando à forma original, de símbolo de Porto Alegre. E o canal aberto fica por aqui. Na sequência vem o plano de jogo. Boa tarde e um ótimo final de semana. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri